Twitter Fúria, o que aconteceu com a Fúria? Te amo, Gal. Te amo. E aí a gente pode seguir, né? A oito minutos. Dali. Dali? É... Vamos ver. Caramba, já começamos quente, né? Já começamos quente o dia. Salve, obrigado pelos dois meses. Ó, vamos lá. Nas tal, falando do Tubarão Linguíça, e olha lá, né? Nascemos e crescemos juntos como um time. E foi também como um time que vencemos, perdemos, nos reerguemos e nos unimos em busca do nosso sonho. E Vinão, a gente vai estar aqui te apoiando e torcendo pra você desde sempre pra sempre. Muito obrigado. Então, ó, despedida do Tubarão Linguíça. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Isso daí significa que o Fallen, que tinha pendências ou ainda tem pendências com a Liquid, parece que já não tem mais, né? Ou pelo menos já se resolveram. Aqui, o Vini, acredito que também já tá se resolvendo, né? Com a Fúria. É... E aí vai faltar o Boltalha, né? O Fer era Free Agent e o Fênix tem que conversar com o reality show, o passe do Fênix aí. Mas acredito que os três que tinha eram o Fallen, o Boltz e agora o Vini, né? Vamos ver aí, ó. Vinícius Figueiredo. Para os mais íntimos, também conhecido como Bini, Vinão, Girafinha. Ou também como Linguição. E essa foi minha culpa, Vinão. Foi mal. Escapou. E mais tarde também como Tubarão Linguíça pela live do Gal. devido aos vários highlights que você fez ali, principalmente na Banana da Inferno. Mas, ó, enquanto eles nomearam esse lugar, ainda não tinha o Tubarão Linguíça, cara. Como a gente demorou para deixar aquela banana daquele jeito, hein? Quando penso em você, Vinão, eu lembro desde o comecinho, quando eu te escolhi para embarcar nesse projeto comigo. Lembro do nosso começo em Uberlândia e dos milhares de hambúrgios que a gente comou. Come, minha girafinha. Come para você ficar fortinho. E lembro também daquelas análises intermináveis na varanda do apartamento. Essa eu tenho certeza que você lembra. Lembro também da nossa chegada nos Estados Unidos, onde a gente trabalhou muito, 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 muito para dar os primeiros passos ao Tier 1 do CS Mundial. Também lembro lá nos Estados Unidos da nossa parceria de ir na academia, você do crossfit, cinema, da gente se divertindo junto. Enfim, esses momentos estão gravados na minha memória. E agora eu sei que estão gravados na sua também. Você cresceu junto com a FURIA e nos ajudou a estar onde estamos hoje. Sem você, nada disso seria possível. E você sabe. Já disse e repito, você é o cara mais profissional com quem eu já trabalhei nesse meio. Você é responsável, dedicado, determinado e extremamente focado. Infelizmente, depois de mais de quatro anos, nossos caminhos profissionais vão ser diferentes pela primeira vez. Mas isso é um até breve. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Estarei torcendo muito pelo seu sucesso, Vinão. Te amo. E aí, uma carta aberta do professor Guerri, né? Na verdade. Eu acho que é a proposta aí bem interessante, né? Porque rolou muito mais... Mostrou muito mais da relação ali, né? Do que... Do Guerri e tal. É interessante, velho. O Guerri, ele é... Ele é... Eu acho que dentro do... Com todo o respeito, né? A todos os outros treinadores. Eu acredito que o Guerri é o que a gente tem de mais próximo ao futuro de um treinador de esporte eletrônico. Certo? Que é um negócio que eu falo pra vocês, velho. Eu acredito que o... O Guerri é um dos poucos realmente que tem o... Um certo controle do time, saca? E quando eu falo assim do que realmente é, é no sentido assim... É... Você poder tomar as decisões, haja o que hajar, tá ligado, velho? Haja o que hajar. Vocês falam do Apoca? Eu acho que o Apoca, com todo o respeito, é o que eu falo, já falei pra ele isso. Eu não acredito que o Apoca, ele tenha o controle, ou tinha o controle, pra definir se um jogador vai sair ou vai ficar no time, saca? Que é um requisito que é básico dentro da vida de um treinador, sabe? Por mais que eu sei que existam clubes de esporte tradicional que dependem de algum certo jogador, tipo, pô, sei lá, o... Vamos falar de basquete, que a gente tem acompanhado um pouco mais. Sei lá, o treinador do Brooklyn Letts não pode chegar e falar, porra, o Kevin Durant não faz sentido pra esse time, eu quero o Kevin Durant fora. Porra, quem tá fora é o treinador, né? Mas, eu acredito que um bom treinador, ele vai se macumunar com o Kevin Durant, tá ligado? Ele vai fazer com que o Kevin Durant renda o máximo que o Kevin Durant consiga render dentro daquele time, né? Isso é uma inteligência do treinador, não é um... É igual o Tite na seleção, né? Muita gente, o chat de Mula e o brasileiro Mula, adora falar fora Tite. Ah, mas por que fora Tite? Porque, ah, ele é fechado com os jogadores, ele é paneleiro e só convoca os mesmos. Burro é o treinador que não é fechado com o jogador. Ou eu tô viajando, né? Peraí. Burro é o treinador que ele não é fechado com o seu jogador, saca, velho? Então, uma coisa é você poder ter o seu jogador que é importante na sua mão, né? Outra coisa é você chegar e falar assim, putz, você não tem um controle do time, né? Não ter um controle do time. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Pessoal, tem um vírus circulando falando que tem fotos do Fallen sem roupa. Não cliquem. Na verdade, é um vírus que deixam todas as letras maiúsculas. Eu não cliquei, ainda bem. Safe, hein, cara? Cuidado aí, hein, rapaziada. Cuidado aí. Então, eu acho que a gente... Não vamos se perder aqui, né? Porque agora tá todo mundo imaginando o Fallen sem roupa. Quando eu falo assim... Teve um caso que eu até brinquei aqui, né? Que eu falei assim... Tava falando sobre os treinadores poderem tomar as decisões. E aí foi um dia que o Taquinho tava aqui no chat. E o Taco falou assim, pô, mas na GodSend, o Chuck, ele tem um poder de tomar todas as decisões. Aí eu perguntei pro Taquinho. Falei, Taquinho, e se o Chuck quiser tirar você do time? Eu não lembro qual a resposta que o Taquinho deu. Mas eu acho que é complicado, né? É difícil você ter o treinador que fala assim, né? Pô, eu tenho o controle absoluto do time. É difícil esse treinador que tem o controle absoluto do time. No caso da Fúria, eu acredito que é um dos times que rumam pra isso daí. Ah, e por que você acha que isso daí é importante? Cara, porque a vitória, ela é dos jogadores e do treinador. E a derrota, ela é dos jogadores e do treinador. Porém, numa escala profissional de empresa, hoje os clubes são empresas, correto? Você tem uma hierarquia. Você precisa ter alguém pra cobrar. Eu acho muito feio quando uma diretoria cobra o jogador. Eu acho feio quando uma torcida, às vezes, cobra um jogador. Eu acredito que você possa cobrar, mas o correto é você cobrar sempre o técnico, tá ligado, velho? Ele é o responsável. Porém, esse técnico pra ser cobrado, ele precisa ter o controle do negócio, né? Se um time ganhou um campeonato, é um projeto de um técnico, né? Se um time perdeu um campeonato, é um projeto de um técnico que tá indo bem ou não tá indo tão bem, né? E a Fúria, eu tenho pensamentos, às vezes, que são próximos, às vezes eu tenho pensamentos que não são tão próximos, mas eu aprendi a ter uma coisa, que é o respeito, né? Você deixaria o Linguição escapar? Jamais, tá ligado, velho? É um jogador que eu gostaria, pô, você viu? Ainda mais com o que o Guerri falou. Ele é bom, é bom. Ele é profissional? O mais profissional que o Guerri já trabalhou. Ele é um jogador que, pô, gosta de farra, de balada, se envolve em escândalos? Não. Então, mano, no dia de hoje, você precisa de um cara desse, tá ligado? Você precisa de jogadores que tenham essa mentalidade. O Vino, eu acredito que é um dos caras 100% profissional. Ah, mas, pô, o time vai fazer o quê? Vai tirar o Cacerato? Vai tirar o Yuri? Vai tirar o Arte? Mano, muito difícil, né? O que eu aprendi a respeitar é que a Fúria tem uma metodologia, um caminho, que, pô, os caras vão subindo degrau a degrau, degrau a degrau, degrau a degrau, degrau a degrau. E dentro dessa daí, eles fizeram fazer algumas mudanças pra tentar chegar e dar um próximo passo. O que que eu acredito, né? Que você fala assim, ah, mas se você não... Porque agora a gente tá falando da Fúria. Se você não acredita muito nesse caminho, o que que você acredita? Eu acredito que a Fúria precisava, e eu falo isso sempre, o inverso, você tem o yin e o yang, né? Você tem o mais e o menos. Você tem, imagina que no The Last Dance, você tem quatro caras com uma experiência muito boa, né? E você tem um jogador jovem que já tem uma certa experiência. Quatro jogadores ensinando ou passando a experiência e aprendendo um jovem, né? No caso da Fúria, você tem quatro, você já tinha quatro jovens talentos que tem uma certa experiência. O que eu sempre acreditei na Fúria é que eles precisavam e precisam de uma pessoa com muita experiência e com uma sabedoria de jogo muito grande, né? Pode ser o próprio Fallen? Pode ser o Cold? Pode ser o Henrique que foi que funcionou uma época? Cara, tem muitos jogadores que tem uma certa experiência e uma bagagem, tá ligado, velho? Ah, mas o Archie é em game leader e o Fallen é em game leader. A gente já passou por essa situação, né? A gente já passou dessa fase de eu explicar que dois em game leaders dá pra acontecer, né? Então, eu acredito que o caminho que eu seguiria era um caminho mais de trazer uma pessoa mais experiente. Porém, você vai falar, vai dar errado o lance da Fúria? Ela optou, a vaga que o Safe entrou é a vaga de quem? É a vaga do Honda, é a vaga do Henrique, é a vaga do Júnior, é essa vaga que o Safe entrou. A vaga que o Vini abriu foi a vaga do Drop, não foi a vaga do Honda, nem do Júnior, nem do Henrique, né? Essa vaga de segundo, de AWP do time, ela existia e ela podia ter continuado lá. A Fúria fez uma troca que foi Drop pelo Vini, um jogador mais jovem ainda, né? Que tem um potencial que a gente ainda não pôde ver todo esse potencial. A gente viu no Major, o cara chegou e já foi pros playoffs, né? Então, você vai falar, pô, a Fúria mais uma vez tá apostando num jovem, né? Isso tá ruim? Não tá ruim, tá ligado? Não tá ruim. Eles vão pegar um jogador novo e moldar as características da Fúria. Mano, você pode viver uma década, você pode viver cinco anos sendo um time de playoff de Major e não ganhar um Major. Tá ruim? Tá ótimo, cara. Saca? É uma realidade que vocês vão ter que entender. Em relação a Business, a negócio comercial e a empresa, é mil vezes melhor você ter um time que nem a Fúria, que tem uma média que toda hora tá lá. Você não vê a Fúria fora do Major. Você não imagina a Fúria fora do Major. Você tem a Fúria que toda hora tá chegando num playoff. Você tem a Fúria que você fala, pô, dificilmente a Fúria não vai passar de uma fase de grupo, né? E de repente, você tem uma estabilidade que seu time tá toda hora ali, né? Agora, você ir muito, muito bem, altos, muito altos e baixos, muito baixos, pra quem já teve uma empresa, sabe que não é um negócio muito divertido, correto? Você não pode. É melhor você ter uma estabilidade, né? Então, eu entendo esse lado da Fúria. A Fúria é uma empresa, um time brasileiro, construído com todo o amor e todas as dificuldades, que é difícil, né? Pô, a Fúria ganhou duas vezes seguidas, né? Como melhor organização do Brasil, numa época em que as organizações do Brasil são extremamente boas e profissionais em vários sentidos, né? E aí, você vai falar, pô, Gal, você vai dizer que os cara tá errado? Eu tenho que ser muito burro pra falar que os cara tá errado, mas muito burro, né? Ah, mas a mulinha sagrada do chat falou que os cara tão fazendo burrice e que se fizesse de tal jeito, eles já tinham ganhado o Major. Cara, provavelmente você já tinha falido o clube que você iniciou. Se dessem a Fúria na tua mão, em seis meses você já tinha falido a Fúria, né? Então, você faria a mesma coisa? Eu não. Mas você respeita o que eles fazem? Completamente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de arriscar muito. Pode dar muito bom? Óbvio, mas pode dar muita merda. Eu sou uma pessoa que eu gosto de arriscar muito, né? Então, isso que é o complicado. Então, falou do Fallen, falou do Last Dance, falou da Fúria, tem mais alguma coisa? Não, eu faria melhor, tiraria o arte. Aí tu é mais burro ainda. Não dá pra tirar o arte da Fúria. Você tá louco, cara.